E aí rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilo? Aqui quem fala é o Emerson do canal Emerson Winsley Hoje eu vou mostrar pra vocês uma lista dos cantores de arrocha e de arrochadeira que foram contratados pela Som Livre Então, roda a vinheta e vamos logo ao vídeo Pois é gente, antes de ver o vídeo eu gostaria de falar pra vocês aí que gostam do arrocha e da arrochadeira Que se inscrevesse no canal e ativasse as notificações porque quase todos os dias eu estou postando vídeos sobre arrocha e de arrochadeira Então não perde tempo e ative logo a notificação pra você ser lembrado toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal, beleza? E aliás, você vai ficar por dentro de tudo e também me segue lá no meu Instagram, Emerson e Youtube Pois lá você vai ficar sabendo antes de o vídeo ser postado Então, vamos logo aí, ative as notificações e me segue lá no meu Instagram Nós sabemos que a Som Livre é uma das maiores gravadoras do Brasil E que o sonho de quase todos os cantores é poder gravar na Som Livre E dessa vez a Som Livre resolveu invertir pesado na nossa arrocha e na arrochadeira Com vários contratos de vários cantores tops aí que nós sabemos que eles estão quase sendo os melhores atualmente no mercado E hoje eu vou mostrar pra vocês essa lista aí dos novos contratados Então gente, ative logo as notificações pra ser lembrado Eu sei que é chato falar isso, mas ative aí porque você vai estar ajudando a gente E você também vai ficar por dentro de tudo que acontece, beleza? Então vamos lá aos novos contratados da Som Livre Eu vou trazer uma lista pra vocês aqui, mas não que ele seja melhor ou pior Só porque eu resolvi nessa lista e porque ficou melhor pra mim, entendeu? Mas vocês aí que vão saber se ele vai estar em primeiro, segundo ou terceiro lugar e daí por diante, beleza? Então vamos lá à lista Então gente, em sexto lugar ficou a banda Mesa de Bar Que é a nova contratada da Som Livre Vamos ver um pouco de uma música da banda Mesa de Bar E quinto lugar é a banda Cart Love Isso mesmo, a banda Cart Love agora faz parte da Som Livre Graças a Deus aí, a nossa rocha prosperando cada vez mais E hoje com certeza é um dos maiores gêneros aí do Brasil Então o Cart Love é um novo contratado também da Som Livre E em quarto lugar está esse cara, velho Que eu sou muito fã mesmo, de verdade Já falei isso aqui no canal Que é o PH, o Paulo Henrique Que é o empresário, o Henrique Pimenta Gente, o Henrique Pimenta aí está vindo com tudo no mercado aí Pra quem não sabe A Bailadense é do Henrique Pimenta O MC Culpado O Naldinho Leone e vários outros cantores Então ele hoje aí é um dos grandes empresários Do ramo da música aí na Bahia E o Paulo Henrique é o novo contratado da Som Livre Vamos ver um pouco da música do PH, Paulo Henrique E em terceiro lugar está essa dupla que está estourada Ele também gravou um DVD recentemente Vou deixar um link aqui na descrição Que é Naldinho e Leone Velho, esses caras cantam demais Eu sou muito fã mesmo de verdade do Naldinho e Leone Também o Naldinho e Leone aí é do Henrique Pimenta Pra vocês verem que Henrique Pimenta está com tudo aí Ele está com vários artistas estourados E também o MC Culpado é dele E na música do Naldinho e do Leone E em segundo lugar está ela, cara Que canta demais Sou muito fã Recentemente também eu trouxe a história dele Eu também falei um pouco da polêmica Eu vou deixar isso aqui na descrição Pra vocês verem Que é a nossa querida Ana Catarina aí também Que é a nova contratada da Som Livre Parabéns Ana Catarina Então vamos lá um pouco da música da Ana Catarina E em primeiro lugar está a nossa banda Trio da Ruana Isso mesmo, os caras assinou aí com a Trio da Ruana Eu estou muito feliz com isso Porque eu vejo nossa rochadeira também subindo cada dia a mais E a Trio da Ruana com certeza É uma das maiores bandas de rochadeira Que já é muito veterana no mercado Então foi muito bom ver a Som Livre contratando a banda Trio da Ruana Você me disse que não adiantou Usou os filetinhos, minhas cartas de amor Se estão me retando, não tem nove horas Chega logo num pedaço, chama nas corações A gente foi esse o vídeo de hoje Só pra esclarecer essas bandas aí que foram pra Som Livre E eu espero que vocês gostou E se gostou, né, por favor, dá aquele like Se inscreve no canal e ativa a notificação E me segue lá no meu Instagram também, hein Emerson YouTube, lá você fica sabendo Onde esse vídeo tem postado, ok? Beleza, um abraço e até o próximo vídeo Tamo junto, rapaziada